Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bike Estilo de Vida. No vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês como botar freio nessa bike aqui, tá? No aro 20, mais o garfo dela, amortecedor. Olha aqui pessoal, aro 24. Como é que a gente vai fazer isso? Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, acionar o sino da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, também curtir e comentar. Vem com a gente pessoal para o vídeo. Galera, aqui a gente vai fazer o processo, vamos tirar tudo isso aqui, vamos tirar o garfo também, tirar o guidom, tirar o garfo, tirar o pneu, aí vamos fazer isso aqui, vamos tirar e vamos mostrar como que a gente vai fazer isso aqui para vocês. Beleza pessoal? Acompanha aí nosso vídeo aí, não se esqueça aí de curtir, comentar, deixar aí o like, que ajuda aí no crescimento do nosso canal. Tchau. 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 E aí pessoal, aqui a gente vai fazer esse corte. Vamos arrancar essa peça aqui, vamos cortar ele aqui com a maquita e vamos jogar essa peça aqui mais para baixo para pegar no aro 20, beleza? Acompanha aí galera. Tchau. 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 Vamos lá Aqui Aí, como é que ficou, pessoal Vamos ver se ficou legal Aí, pessoal Valeu, galera Tamo junto, tudo abençoe Até o próximo vídeo aí, ó Curte, comenta e compartilha Um abraço